Meu nome é Wellington Pedro, tenho 14 anos de idade, sou de Máfora, Santa Catarina. Desde pequeno, sabe, eu sempre tive uma grande paixão pela música, um grande interesse. Isso eu acho que é uma herança de família, né? Meu pai sempre gostou muito de músicas sertanejas. Olha, eu diria que somos quase um grudo, né, Wellington? A gente anda... Onde vai um, vai outro, né? A gente foi fazer uma viagem para a Aparecida do Norte. Chegando lá eu vi um pequeno acordeão. Pacou lá, vamos supor, se não é um português bem claro, né? E o incrível é que no ônibus, de volta, ele começou a puxar da gaita e o pessoal, opa, mas esse menino vai ter talento. Meu pai também toca contrabaixo, né? A gente toca juntos sempre. A gente está ensaiando muito, né, para a gente algum dia poder sair e tocar para o Brasil. Eu me orgulho muito, sabe? Agradeço a Deus, acima de tudo, por eu ter um filho assim e a gente ter essa parceria, sinceramente. Já comecei a pegar paixão pela música assistindo The Voice, né? Eu olhava lá o pessoal, né, as crianças cantando. Eu pensava que algum dia eu poderia chegar lá também. E agora chegou, né?